Música Meninos e meninas, meus amigos do Youtube, tudo bem meu povo? Claro, começando mais um passeio por Palmas, a capital de Tocantins E hoje galera, vou dar um rolezinho aqui na Avenida Teotônico Segurado Agora são sete e meia da manhã Vou dar um rolezinho aqui pra vocês, pra vocês verem como que é o fluxo Nesse horário de pico agora, sete e meia da manhã aqui na Teotônico Segurado Olha aí como é que tá o movimento aí É desse modelo Um rolezinho aqui no centrão da capital Sete e meia da manhã, é assim que eu movimento Quatro pistas, né? Uma entradinha aqui nos estacionamentos Aqui alguns estabelecimentos abrem sete horas, outros abrem oito horas Por isso que o fluxo ainda tá pouco ainda Passar um pouquinho pelos estacionamentos aqui pra fazer um vídeo diferente pra vocês Mais um passeio por Palmas, a capital do Tocantins Falar bem especificado, bem explicado, porque tem gente que tá entendendo errado aí É a capital do Tocantins, não é de Tocantins não Tem gente que tá entendendo errado aí Eu tô falando do Tocantins e a pessoa tá entendendo de Tocantins Não é de Tocantins É do Tocantins, o certo Tem um amiguinho aí que falou que eu falei de Tocantins Não é de Tocantins, amigo, é do Tocantins Tá bom? Capital do Tocantins, meu povo É porque eu falo rápido, a pessoa entende errado Simbora aqui de Tocantins Segurado Olha o horário de pico, olha só Olha o movimento, olha o fluxo Fluxo Vou nessa pista aqui porque eu tô indo devagar Pra não atrapalhar a galera aí Que tá correndo pra chegar no No trabalho Que é a ponte que fica pertinho aqui do espaço cultural Não sei o nome desse córrego aqui Eu acho que é água fria, mas não tenho certeza Não tem nenhuma placa ali dizendo Olha o espaço cultural aqui do outro lado Tem gente filmando ali, pessoal da televisão A partir de agora é que começa a correria Galera que vai entrar 8 horas Começa o corre-corre Mostrar pra vocês um pouquinho aqui do movimento Em horário de pico Teve uma pessoa inclusive que já tinha pedido Pra gravar no horário de pico Mas nunca tinha dado certo Mas hoje deu certo Eita o vento Tá ventando muito aqui esses dias Palmos até que é tranquilo, né Comparando com as outras capitais Até que é Eu acho que é de boa Não conheço as outras capitais Mas eu acho que é de boa Pelo que eu vejo na televisão Na internet Olha, muito vento Nossa, amanhã o vento aqui tá forte Olha Mais uma paradinha Simbora E tá só aumentando o fluxo Vai aumentando, vai aumentando Quando chega a 8 horas tá lotado Pelo que não chega a lotar Super lotar Mas Aumenta e muito Mas também é só nesse horário de pico Daqui a pouco, 9 horas pra frente Tá tranquilo Tranquilinho Pode até entrar num estacionamento aqui Olha aí Tá muito tranquilo, né Mas vamos dar uma Fazia disso Que eu não passava nesse estacionamento aqui, viu Olha a construção nova Olha que lindo Aqui em frente a igreja universal Olha aqui Bacana demais, hein Olha o tamanho que já estão essas árvores aqui Pra você que veio em Palmas Olha o tamanho que estão as árvores Olha que coisa mais linda Dá vontade de entrar ali Fazer um vídeo ali por dentro, né Muito bacana Ainda vou fazer isso ainda Ainda vou entrar bem ali No meio da Da avenida E fazer um vídeo ali Andando com a câmera na mão Fazer um vídeo diferente, né Olha como tá bonito Pegar aqui um pouco do fluxo novamente Quando o sinal abre ali O coleguinha viu filmando ali Já buzinou Ai ai Dando a vez É isso aí, ó Não tem gente educada ainda nesse mundo Tá vendo aí? Olha o exemplo aí Que o rapaz deu aí Show de bola Nota 10 pra ele aí A gente ainda encontra muita gente boa nesse mundo Aqui em Palmas tem muita gente boa Muita gente educada Muita gente gentil Pensa numa cidade pra ter gente bacana Eu quando eu cheguei aqui É em 1991 Olha, é muito tempo, hein Eu fiquei admirado com a educação do povo aqui Pensa num lugar de gente educada Hoje já mudou um pouco Porque já veio muita gente, né Já deu uma mudada Mas assim mesmo Ainda tem muita gente educada aqui em Palmas Muita, muita gente gentil Tem gente aqui que se passar por você 10 vezes É 10 vezes que ela fala com você Muita gente bacana aqui em Palmas, viu Essa rotatória aqui é uma das Mais movimentadas Mas isso agora Hoje tá tranquilo, olha Tô até admirado Aqui tem hora que você chega nessa rotatória aqui Que é a fila de carro, moço Mas agora tá tranquilo Achei que ia tá lotado Olha o fluxo lá do outro lado Pra quem queria ver o fluxo de Palmas Horário de pico Mais ou menos assim Tem dia que ter mais Tem dia que ter menos Olha aí Os comércios ainda não abriram em todos Só 8 horas Aí eu vou fazer o entorno ali do Palácio Pra gente finalizar o nosso Nosso vídeo de hoje Só pra mostrar mesmo o fluxo aqui no Centrão Avenida Teutônio Segurado Centrão da Capital Pra cá já fica A JK Cuidado aí, amiguinho Eu ia parar ali Mas se não abriu Meu coleguinha atrás não ia achar bom, né Olha como as árvores estão bonitas Tudo amarelinho Tudo amarelinho Vocês viram aí Que é bem tranquilo, né Não é aquela coisa Absurda Que a gente vê na televisão Nas outras capitais do Brasil Aqui em Palmas é assim Bem tranquilinho Não é 100% tranquilo não Mas Comparando aí com as outras capitais É bem tranquilo Vai curtindo Vai comentando Vai compartilhando aí com a sua galera Mais um vídeo aqui da Capital Mais Jovem do Brasil Aqui já não é mais até o tom de segurado Depois o segurado ficou pra trás Mas eu vou só fazer o entorno do palácio Pra gente finalizar Completar o nosso vídeo de hoje Tá bom? Tá esperto aqui Porque esse horário de pico aqui Tem que ficar esperto E aí Gostou de dar um rolezão aqui no centrão da capital? Tudo de bom, né? Deixa aí nos comentários aí o que você achou Rolezão no centro de Palmas Começamos ali na teu tom de segurado E vamos finalizar por aqui No entorno do Palácio Araguaia Comecei na teu tom de segurado Então vou finalizar lá na teu tom de segurado Pra gente Terminar o vídeo da maneira correta Completar o nosso rolezão aqui No centrão da capital Tem um rapaz que entrou em contato comigo Através do Do Facebook Ele quer saber Ele disse que tá querendo montar uma distribuidora de bebidas Aqui em Palmas Tava pedindo aí a minha opinião Olha, aqui em Palmas É uma capital em crescimento, né? Tá sempre chegando Pessoas Empresas Enfim Mas tem muita distribuidora aqui em Palmas Mas o comércio Ele depende muito do Do dono do comércio em si, né? Do atendimento Essas coisas Tive que dar uma paradinha aqui, galera Porque a câmera parou de gravar Mas como eu tava dizendo O rapaz tá querendo montar uma distribuidora de bebidas Né? Tava querendo ver o fluxo aqui De Palmas Como que é Enfim Eu não sei qual é a região que ele quer montar essa distribuidora Mas enfim Aqui em Palmas tem muita gente montando distribuidora de bebidas Eu particularmente gostaria de montar uma pra mim Porque eu vejo que sai muito Tem muita venda Mas ele não me falou qual é a região que ele quer montar Mas enfim Eu acredito que qualquer região que ele montar Vai ter saída sim Ali é o Palmas Shop Estamos chegando aqui na Teotônio Segurado novamente Pra gente finalizar o nosso vídeo de hoje, né? Mostrar mais um pedacinho aqui da Teotônio Segurado pra vocês Eita Só tá tirando com a minha Começou a correria Olha aí Pois é Chegamos aqui na Teotônio Segurado novamente Vou até encostar aqui Pra gente finalizar o nosso vídeo de hoje, galera Dizendo muito obrigado a você que Assistiu até o finalzinho Deixando aqui o meu beijo no seu coração Meu muito obrigado, tá bom? Convidando você pra se inscrever no canal Caso você ainda não seja inscrito A gente tá sempre dando o nosso rolezinho aqui Pelo centrão da capital Pela região sul Pela região norte Mostrando a cidade de Palmas Pra você, tá bom? Um grande beijo no seu coração Muito obrigado Por assistir os nossos vídeos E até o próximo vídeo Se assim Deus permitir Um grande abraço Beijo no coração E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 E aí